Música Acidente de tráfego em Colmera resulta vítima na engrua Canectodan no peniteli hala o na identificação ba suspeito. Música Declaração de ratos e comandante de trânsito município dele, inspetor Domingo Sarmento, terça semana. Domingo Sarmento explica acidente de tráfego em que acontece em que a área Colmera envolve que a retestada motorizada ida, onde resulta vítima na engrua Ronaran Octavio Soares Magalhães e Novelha Soares Canectodan. O acidente em que acontece em que a área Colmera, lì lì è posto gloria neoi. E o momento do acidente lì è lase, lei è posto polícia trange nè oì. Lì è mòsse, tè non membro do politaire trange, ti donne noti, mlàmmón O acidente envolve a carreta ou a carreta do governo motorizadas. A informação é que o transporte do governo, a parte da ultrapassa e a nova suma-flora, ou a lâmpada, não é a minha filha. A informação é que não é a minha filha. A informação é que não é a minha filha, não é a minha filha. O acidente de tráfego nem acontece na área colmeira, mais ou menos, do Cotolo-Lorocraic e Timor-Leste. Leopoldina de Carvalho, bem-vinda a Ximenez de Amém.